Atenção, largou empinando o Enzo Blade, segue a carreira, Kerry Offentimes sai brigando, Jackson Dance, o Enzo Blade ligeirão já emparelhou e dominou, coveu para dentro, tinha luz, Jackson Dance, seu rival, corre lá por dentro, no segundo, em terceiro, Offentimes, Kerry em quarto, último, Buena Maria, cruzaram a seta dos 800, 700 metros, o Enzo Blade na ponta, traz vantagem, coveu mais uma vez para dentro, Jackson Dance sai um pouquinho mais para fora, Enquanto isso, Offentimes, briga com Kerry pelo terceiro, último, Buena Maria, cruzaram os 400, o Enzo Blade na ponta, Jackson Dance avanza, vamos embora, o Enzo Blade na ponta, Josiane ainda não fez correr, traz do galão, traz na mão, traz um e dois e três, o Enzo Blade dois e três, Jackson Dance em segundo, o Enzo Blade, alô Souzas, pega Nikon aí e tira foto pela TV, é de bandeira, bandeira, o melhor, o Enzo Blade, Jackson Dance, Offentimes, cruzaram, vai esse final, como corre essa criança, esse corre, não mexeu e ganhou muito bem, vamos ver o tempo do palha, um e cinquenta, o cinco, a cinco, dois, dois e dez, e a trifeta, cinco, dois, três, doze por dois apostatos, Mas às vezes o sujeito faz uma triangulação e joga quarenta e oito e recebe só doze Tá aí, ganhou o número cinco, ganhou de troca Vamos embora